Atenção emissoras da MTV para o top de 5 pessoas para quem gostaríamos de pedir desculpas. Adivinha quem é? Então, é... Aí eu falei, eu não acredito Didi. Eu não acredito, né? Falei para ele do Papai Noel e ele não acredita. Eu chorava de rir, ele acha que é lenda. Ele acha que é lenda, né? Deve ser porque ele é gay. 2010, dois anos para o final do mundo. 2010, o ano que sucedeu em 2009 e o Brasil elegeu sua primeira presidente do babado. 2010, o ano que antecedeu em 2011 e o Brasil mandou muito mal na Copa. 2010, 45 anos depois, em 1965, os mineiros chilenos estrelam o show da vida real no buraco. 2010, mande nao caralho. Quais as previsões do furo para 2011? É isso aí, mandando a lata. Tudo isso e muito mais. Você vai vir aqui no último furo do ano em 2010 segundos. Então, Amin, se acreditar e se for bonzinho, o Papai Noel traz o pôner cor-de-rosa que é vibratório para você. Oh meu Deus, veja a minha encada e o Papai Noel. Um bom velhinho. Tudo bom, Papai Noel? Não consigo respirar. Um pouquinho de cheiro de cigarro, né, Papai Noel? Tudo bem, minha filha? Oh, 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 vai. Tudo bem. Eu não vou esquecer de você, não. Apesar de ele não conseguir falar muito bem. Ele trouxe milhões de coisas para a gente. Eu trouxe. É. Olha, ele trouxe esperança, prosperidade, dignidade e cigarro. O Natal é legal, a beça. Oh, oh. Da pós que você vai ver a vingança. 2010, o ano que se vai e não cansou de nos surpreender. Vimos tragédias, glórias, esportivas, heroísmo, descobertas científicas, reviravoltas políticas e um anão amamentando um filho de um filhote de ratazana molhada. Ah, você viu isso? Nesses últimos 365 dias. Você viu? Ratazana amamentando um filhote amamentando ratazana. Tudo isso, na tua casa, aquele dia, não tinha que ter o frete muque vento. Não, dá mentira isso que não tem nada, não. Eu vou te botar no saco, hein. Eu vou te falar, vai. Olha, isso é um programa muito especial esse aqui de Natal, hein. É tão especial que é gravado. É isso mesmo. É, e o saco tá cheio de desgraça. Como o mundo vai acabar em 2012 mesmo, é bom que a gente finja que esse nosso antepenúltimo ano seja, né, nesse plano astral. Foi realmente incrível. Incrível? Que na verdade não foi, não é? A gente foi sacaneado, encoxado, como em todos os outros anos da nossa vida. Isso é normal. Pera, deixa eu fazer um carinho. A galera não tá percebendo. É pubianos brancos. Sacora seria a hora ideal pra nós chamarmos uma montagem, não é? Mesmo, galera, com imagens frenéticas, todos os acontecimentos maneiros do ano, os mineiros do Chile recebendo a visita, o Sapuneta, o Dunga chorando e o anão amamentando o seu filhote de atasana. É, mas o homem da edição tá de férias. A gente tá estagiária ainda não, sabe mexer com aquele negócio. E a minha diz que foi pro Caribe. Então não tem vídeo, viu? Desculpa. Mas nós temos que trabalhar até o final. Ano que vem, galera. Sem mais demoras, vamos ao que interessa. Pra você que tem Alzheimer ou estava muito ocupado, não dando a mínima para o mundo que te rodeia. Tá, desculpa. Vamos aqui com a retrospectiva 2010 do Furo MTV. Tá, 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 tá. Essa é do plantão. Eleições 2010. Esse ano com certeza vai ser lembrado por todos como o primeiro da história. Dorem que elegemos um deputado analfabeto. Yeah, finalmente. Não, isso também. Eu estou falando da eleição da Dilma. Ah, sim. A Dilma é analfabeto, é claro. Como é que eu posso esquecer, né? Não me diga. Ela é mesmo? Não, ela é mulher. Mulher. E pelo menos até que se prove o contrário. Então, enfim, em 2010 o Brasil elegeu sua primeira presidente mulher com sabe quanto? Quanto? Cinquenta e seis por cento dos votos válidos. Dilma derrotou seus três adversários nas urnas. José Serra, que já deve ter ela de volta no sarcófago, esverdeado. Marina Silva, que essas horas, minha filha, tá chegando lá no norte. Se nenhum jacaré furou o seu bote inflável, mas ela vai dissipar. E? E? Ai! Quem? Plínio tá vivo ainda? Ih, rapaz, não sei. Ai, graças a Deus, graças a Deus. Ele é tão divertido. Ufa, legal. E as eleições foram uma verdadeira palhaçada, não é mesmo? Com um candidato acusando o outro de ser a favor do casamento. Quem? Aborto. Me diz, qual a diferença fazer essa discussão? Entre o charme e o funk? É, não é assim. Do aborto e... Do aborto e do quê? É. Essas coisas aí, né? Qual a diferença nessas alturas? Do aborto e o funk. Do aborto, toda essa discussão, se a Serra e o... Se o Serra e o Dilma já tinham nascido, né? Bota a máscara de novo, pelo amor de Deus. Você que estragou tudo aqui. Em 2009, Dilma ganhou notoriedade por ser a ministra única com o presidente Lula. Pra ganhar a eleição, ia assustar um pouquinho menos a gente, que se recusava a fazer uma mascrinha dela do jeito que tava antes, dava medo. Mas olha só, além de contar com a popularidade do presidente Lula, Dilma passou por mudanças. É mesmo? Em sua fisionomia... Cadê, rapaz? Essa parece guerra. Não, não é, não. É, através... Eu vou te falar. Olha, antes... Sim, mostrei. Eu tô esperando. Depois. Ah, olha. Antes, depois. Melhorou, não? Dá pra ver? Tampou o buraco todo aqui atrás, olha, que maravilha. Vai, você? Através de pequenas cirurgias plásticas, o ar de braveza foi desaparecendo junto de mudanças fisionômicas que reduziram suas linhas de expressão. Olheiras e olhos caídos. E sem falar naquele corte de cabelo mais moderno, definido pelo cabeleireiro de aí a Pocahontas, Celso Camura. Vou te falar. Eu consigo ver esse homem não correndo na floresta. Celso Camura? Consigo, com o vento levando. E então é isso, Dilma. Fura MTV deseja a você um ano de 2011 com muitos acertos. Alguns erros, tudo bem. Não tem problema que a gente pode continuar tendo matéria, né, pra nossa espiada, nosso programa que é uma desgraça, só quer usar o erro dos outros, não é? Então vamos lá, estamos torcendo. Um beijo, tchau, tchau. Próxima cartinha. Próxima cartinha, Moderninho. Em setembro, a Petrobras realizou a capitalização de recursos para a exploração do pré-sal, arrecada no mais de 70 bilhões de dólares. O equivalente ao que o Ike Batista geralmente esquece no bolso de trás da calça, quando põe ela pra lavar. É, eu sei, né? Aí eu fico tão feliz sem achar uma moeda, minha filha, agradeço a Deus. E ele acha 70 bilhões, né, na calça. Assim, em novembro foi realizado o Enem, que sacaneou milhões de vestibulandos com erros de impressão e questões mal formuladas, mostrando que o Ministério da Educação não estava Enem aí para a juventude brasileira. Tudo! Essa foi o ano todo, essa tá em homenagem a 2010. Enem aí, e daqui a pouco a mim, cadê, que eu não sei o que tá por aqui. Em outubro, a seleção brasileira de vôlei masculina ganhou o tricampeonato mundial, ganhando de Cuba por 3x7x0 na final. Ao término do jogo, o técnico Bernardinho comemorou durante três segundos e depois voltou ao seu estágio natural de surto psicótico e ataque cardíaco fulminante 24 horas por dia. E olha só, em maio, o Ministro da Saúde José Gomes Temporão recomendou que para combater a hipertensão as pessoas deveriam fazer mais sexo. Cuidado com a artrite, meu amigo, que tá pra te pegar por causa do cigarro. Obrigado. Feliz Natal. Obrigado. Tchau, tchau. Puxa, posso rápido. Isso aí é 2011? Não, é 2010. Tem algum recadinho para a galera? Não, hoje não. Tá um pouco indisposto no Natal. É o Grinch, ele não acredita em felicidade. E vai ganhar um piro podre. A cada quatro anos, o Brasil entra em uma mesma vibração, um clima mágico de euforia e de explicência que culmina em uma grande festa com o show da Shakira no final. Festa da democracia. Não, o boiadão de barretos é a Copa do Mundo. Esse ano, como não poderia deixar de ser nós brasileiros, o povo brasileiro deixamos de lado nossas obrigações domésticas e profissionais e nos reunimos em frente a uma televisãozinha de 14 polegadas, com umas pururucas para beliscar, para torcer, xingar, festejar, encher a cara e, se possível, assistir os jogos também. Claro, né? Esse aqui, minha filha, manjar tudo de futebol. Eu assisto, eu vivo para jogo. E esse ano, no entanto, está a grande, essa grande festa do esporte mundial. Quem ganhou a Copa? Não faço a mínima ideia. Não deixou memórias muito boas na nossa nação bêbada e feliz, né? Perdemos a Copa, rapaz. Eu me empenhei para a Argentina, sei lá. E para piorar, perdemos também todos os dias de folga que teríamos caso chegássemos ao final da Copa, que é o mais triste. E para piorar um pouco mais, tivemos que aguentar o Galvão Bueno chorando e nos dando lições de moral no dia que o Brasil perdeu para a Orlanda. Amigos, cadê a máscara dele? Já jogamos fora. Já não tem mais. E para piorar ainda um pouquinho mais, tivemos que aguentar milhões de pessoas mandando o Galvão Bueno calar a boca naquele Twitter. E para piorar um pouco mais, tivemos que aguentar todos os funcionários da MTV fazendo o álbum de figurinha da Copa. Eu não completei, estou um pouco chateada. Três meses depois, minha filha descobriu que eu estava com um zagueiro da costa do Marfim grudado na minha bunda e não tinha percebido. É, acontece. É, a galera ria. É, assim, olha. E para piorar ainda pouco mais, lembramos que o Bruno, aquele goleiro, ainda existe. Que maravilha. Ou seja, a Copa do Mundo. Uma desgraceza. Vamos para o próximo bloco? Cacildes. Pode até lá, tapicente. Já foi. Eu já fui atrapalhona, hein? Obrigada, hein, PCT. Olha, um grupo de mineiros atrapalhões soterrados no Chile conseguiu unir o mundo em torno de uma causa, o seu resgate. Ai, que bom, os mineiros soterrados. Isso é que é legal. Isso foi lindo. Que se danaram, mas estão vivos. Juntos, valendo-se apenas de uma alada de atum e duas garrafas pet de inca-cola. Inca-cola, o que eles bebem lá. Inca-cola, eles bebem lá, né? É, você precisa ver a propaganda do Papai Noel da Inca-cola. Esses bravos guerreiros conseguiram sobreviver. Olha, ao contrário das milhares de pessoas que morrem de fome na África todos os anos, né? Dos prisioneiros políticos na Coreia, do Norte, dos árabes presos sem julgamento em Guantanamo. Esse pouco, mais de três dezenas de tocadores de flauta doce conquistou os chilenos, o coração de todo o planeta. O Furo, um programa humanista, como poucos, não é verdade? Nós enviamos, sabe o quê? Furo enviou, meu querido, na época do soterramento, Sapunheta. Claro, o nosso amigo, Sapunheta. Uma missão de paz e uma edição do livro do pai do Beto, o Albatrosa Azul. Obrigado. Sim, fizemos isso mesmo. Eles dizendo que preferiam que mandássemos miojo e maçãzinha da turma da Mônica, além do engradado daquele biotônico Fontoura. Mas a gente resolveu mandar o que a gente mandou. Por que isso, minha filha? Ninguém fala o que a gente tem que fazer, entendeu? Esse episódio serviu pra isso, mostrar que ao contrário do que dizem as acusações de homofobia, falta de amor, apáter, exceitos de humanidade, nós fizemos algo de bom. Não é? Sapunheta. Ele tá chegando, peraí. Tá chegando. Tá lá no Chile. Olha, esse, Daniel. Não é, Sapunheta? É esse aí. Eu já estou bem cansado com o dos mineiros. Falei em cima do negócio, né? Tomara que a pessoa que peidou peide de novo. E agora a gente vai falar rapidamente por passar por tópicos das melhores coisas de 2010, de forma a encher linguiça, né? E liberar os redatores pra eles se alcoolizarem aí na festa do final de ano da firma. Ah, com certeza. Você vai ter dança das cadeiras e acho que um vai comer o outro. Sim, eles merecem, são verdadeiros gênios do timing e da comédia. Um ator. Tony Ramos, que mesmo tendo 30 anos a mais e pesando 112 quilos, sendo 30 é só os pelos do carpete aqui no peito, pegou Marina Chimenez, uma atriz. Susana Vieira, óbvio, que ajudou a gente a ganhar o nosso pão de cada dia com suas estripulias sexuais e artísticas. E a atriz favorita dele. Um casamento. O meu, um boquete. É sempre bom. É isso que olha quem tá aqui já. Yeah, baby. Sim. Uma personalidade. Angela Bismarck, que comprovou os valores nutricionais do sêmen. Facilitou a vida sexual de um monte de gente frígida e sem graça Além de ser a nossa heroína Um comediante Mestre The master Morreu em julho o comediante Gilberto Fernandes Conhecido como Gibe Não, ah não foi em julho Ator das pegadinhas do topo a todo por dinheiro Seus amigos e entes queridos passaram os três primeiros meses Após sua morte esperando que o Gibe levantasse do caixão E revelasse que tudo não tinha passado Mais um milagre, a câmera escondida Que felizmente não aconteceu Olha, foi divulgado que a turnê mais lucrativa do ano de 2010 Foi a de John Bon Jovi Com 69 concertos esgotados pelo mundo E um milhão e meio de espectadores Já a turnê menos lucrativa ficou a de 2010 Por conta de Vini Mexe a Cadeira No ABC com três espectadores que entraram por engano Ah, minha mãe queria usar o banheiro A Associação Paulista de Críticos de Arte Elegeu Comédia MTV como o melhor programa de humor do ano de 2010 Já o Teleton 2010 elegeu Katilene Que faz humor mesmo com deficiências físicas Que impedem um pouco a sua mobilidade Mas ela vem E ainda falando do prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte O melhor programa jornalístico de 2010 foi a Liga Nunca Já como o melhor telejornal humorístico E que concorreu ao jornal hoje Rede, TV, News e Furo MTV Ninguém ganhou porque essa categoria não existe, galera Puxa vida Ah, porque a gente estava no primeiro páreo Eu tenho certeza Mas ele bateu com limão e tomou tudo Minha vida, ninguém nunca mais viu Mas está esquiando em Campos do Jordão Desiree Eu quero uma máscara dele amanhã Por que é isso, minha filha? Ninguém fala o que a gente tem que fazer, entendeu? Nossa senhora Peraí, eu vou pra fechada Tá um cheiro de peido Você peido ou não? Peraí, tô morrendo, galera Você faltou ou não? Não Me avisa quem é peido É, mas agora bateu mesmo Pelo amor de Deus, galera Tô me abarando com o Dilma Pra você ver que eu tô fedendo Eu tô morrendo, gente Mas não foi aqui não, né A cara tá com o cocô Vai explodir o cocô A gente tá em cima de um tubo Juro pra você, não sei o que tá acontecendo Subiu um fedor É, subiu um pouco mesmo Não, não tá sentido Pelo amor de Deus Achei que você morreu Não, eu tô achando Sapunheta, pergunta pra ele O que agora? Agora eu não tô mais sentindo nada Será que você se cagou e não percebeu? É, é isso que acontece, né? É o tipo de pergunta que eu vou levar o muco na cara Será que você se cagou e não percebeu? Na floresta Ai, que sonho E baunilha Esse episódio serviu pra mostrar Pra isso Pra mostrar que ao contrário do que dizem Das acusações de homofobia Falta de amor Meu Deus Ah, se maria Mas o cheirinho cê é bom Mas mesclou, minha filha Mesclou o soterramento dos mineiros Vai dar tudo certo A nossa amizade não vai mudar Não é porque a gente não vai passar o Natal junto Eu não vou te ligar no Ano Novo Nem no Carnaval Que a nossa amizade vai mudar Você tem que acreditar, Baixo Astral Tem que acreditar Tá dentro de você Olha que raio de sol na minha cara Você não pode dormir sem saber Que Ronnie Von Diz que não passa a virada de ano Sem cueca nova E você não pode dormir sem saber Que na virada Carolina Dickmann bate sopa de lentilhas E toma sete golinhos Enquanto faz sete pedidos Ai, os famosos Você não pode dormir sem saber Que pra entrar no Ano Novo Com o pé direito Ricardo Pereira come doze uvas Fazendo um pedido pra cada uma Quem é esse? Você não pode dormir sem saber Que na virada Daniela Suzuki usa roupa branca Mas com algum detalhe amarelo Pra garantir o dinheirinho do ano Segredinho dos globais VJ Faça com cueca com freada Doença venéria amarela Conta pra ganhar Poxa, você não Vai Olha só Semana que vem Vai ter programa Os melhores furos do ano Ah, então não vai passar nada na TV Nossa, vai ser top, top Catilheira e badalhoca de Natal Agora vamos ao furo do dia Que nesse último furo de 2010 Vai trazer pra vocês previsões Previsões Mais uma trilha sonora Para o ano de 2011 Místicos famosos como Mandiná Pai Alexandre de Oxum Aparecida Liberato Só um minutinho Tem um programa aqui Juscelino da Luz O finado povo Vidente Enfim, gente com credibilidade Já deu suas previsões Para 2011 E como a gente não acredita Em nenhum deles Vamos dar as nossas previsões aqui Previsões certeiras do furo Para 2011 Previsões certeiras Hoje é o novo dia De um novo tempo Que começou Nesses novos dias As alegrias Serão de todos Hummm Eu tô vendo aqui Muito triste 2011 Nossa Deixa eu ver mais perto Quanta tragédia Quanto desastre Ah, não É que a máscara da Elra Suárez Tá aqui atrás Tá assustando Pronto Agora Hum, desastre Muita desgraça Em 2011 Muita desgraça Sônia Abram Continua Com a casa é sua Muita desgraça lá Olha Sabe o que eu tô vendo? Um fio de alta tensão Passando aqui Para a minha virilha Né? Ah, que lindo Choque Sim, peraí Mas além disso Estou vendo Uma previsão Para 2000 Alexandre Peraí que eu preciso Vira a bola Mais pra cá Vai Alexandre Frota Vai causar Tá aqui Vai causar Uma nova emissão Sessão de fotos Muitas ousadas Boa pra você Tá bom? O meu amigo Pedro Ribeiro Também Recheado Com mobilete Mobilete lá dentro Você vai olhar E olha E tem Graciane Barbosa Nua no carnaval Hum Janequine Ser convidado Para fazer comercial Da boutique boquete Próximo ao Pinto Shopping Esquina com Anos Avenida É Meu Deus Que ano Mágico Vem cê vai voltar Fazer novela Deixa eu ver aqui Vou fazer Vou fazer Tem um misterioso Assassidato Da novela Sabia? É É Tantas previsões Já faz aqui Calma Calma A galera Tá pedindo O que vai acontecer Com o Fúlio 2011? Abriu sozinho Uma nuvem negra Nada Ai eu to recebendo Uma informação No meu guia espiritual Que se chama Diretor Nicolas Vargas Meu oráculo Dizendo O fim do mundo Foi antecipado Olha Então vai atrasar Minha ida Pro chiclete com banana Né? Que eu tava Correndo pra lá Rapaz Pra cantar com o Saulo E todo mundo Tchau Feliz ano novo Feliz ano novo Hoje É um novo dia De um novo tempo Que começou Nesses nossos dias As alegrias Levanta né Jardim Todos É só querer Nesses nossos sonhos Será verdade O futuro Já vou começar O que não vi? Festa sua Hoje A festa é nossa É de quem quiser Chega disso aqui Pelo amor de Deus Festa sua Hoje A festa é nossa É de quem quiser Maravilhoso Tava com blusa do Bento A festa é sua Hoje A festa é nossa É de quem quiser Hoje É um novo dia De um novo evento É um novo dia A festa é nossa É de quem quiser É de quem quiser